Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Vai, 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 vai Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, hein Ai, se eu te pego